Nós vamos mostrar uma operação da Polícia Rodoviária Federal, porque presos do Semiaberto de Brasília foram flagrados pela Polícia Rodoviária Federal com cerca de 100 quilos de maconha. Foi em Anápolis. A droga, como você acompanha aqui nas cenas, estava escondida dentro de um dos veículos usados pelos bandidos. Mas nós temos mais informação dessa operação com o repórter Giovanni Azra. Os carros foram interceptados na BR-060 em Anápolis. O primeiro veículo foi parado enquanto passava no posto da Polícia Rodoviária Federal. Na busca, os policiais encontraram no veículo compartimentos vazios, onde geralmente é transportada a droga. O motorista, bastante nervoso, chamou a atenção e levantou a suspeita dos policiais. Enquanto isso, uma outra equipe que patrulhava pela rodovia avistou um segundo veículo, ligado a esse primeiro. O motorista desse veículo tentou fugir da polícia, mas foi interceptado e conduzido para o posto da PRF. Era nesse segundo carro, de modelo Palio Weekend, onde estava a droga. O entorpecente seguia dentro de compartimentos, espalhados por várias partes do carro, como painel e portas. Ao todo, os policiais encontraram 123 tabletes de maconha, o que dá aproximadamente 100 quilos. O destino final dos dois homens era a capital federal. A polícia descobriu que o primeiro carro servia como um batedor. Ele ia à frente para alertar o outro sobre as fiscalizações na rodovia. Os policiais ainda levantaram que os dois homens, que são do Distrito Federal, cumprem pena no regime semiaberto e possuem passagens por tráfico, ameaça, receptação, roubo e porte ilegal de armas de fogo. Eles foram conduzidos para a Polícia Federal, em Anápolis. Obrigado. Obrigado.